Olá, família viajante! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, eu sou do Travel Kids and Fun, e hoje eu tô aqui mais uma vez pra gente falar sobre como você pode achar a passagem aérea mais barata. As férias chegando e eu tô trazendo esse conteúdo pra vocês, pra que vocês não percam aí uma viagem de final de ano, de começo de ano. Se não der tempo, pelo menos até o meio do ano que vem, ou aproveitando os feriados que vão ter esse próximo ano, pra você viajar pagando mais barato nas passagens aéreas. Como é que você pode fazer isso? Existem várias estratégias. Quanto mais você utiliza, mais barato vai ficando suas passagens. Então, vou listar 10 estratégias infalíveis pra você utilizar na hora de comprar suas passagens e conseguir baratear o preço dessas passagens. Claro que se você deixa de seguir uma das regras ou não se adequa a algumas realidades, não vai conseguir comprar a passagem mais barata, tá? Cada realidade é diferente e a gente vai trazer algumas oportunidades pra você. Então, peço pra que você deixe um like, se inscreva aqui no canal, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. E o seu comentário aqui no vídeo é muito importante pra gente entender o que vocês estão precisando pra conseguir viajar mais. Então, vamos lá pro vídeo. Eu fiz, lógico, a minha colinha aqui pra gente não se perder e eu não ficar dando volta no vídeo. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre 10 estratégias que você pode fazer aí da sua casa e conseguir baratear o preço das suas passagens, tá bom? Compre em datas estratégicas. Essa é a primeira. Por quê? A gente sempre fala de comprar passagem aérea barata, de conseguir diminuir o preço. Aí tem gente que, dois dias, duas semanas antes da viagem, três semanas antes da viagem, ó, Vanessa, consegue uma passagem pra tal lugar pra mim? Isso acontece muito aqui. Gente, milagre a gente não consegue fazer, né? A gente tem estratégias, mas quando tá muito perto da viagem, claro que os voos provavelmente vão aumentar, a não ser que aquele seu voo, aquele voo que você queira esteja vazio e a companhia aérea precise lotar aquele voo. Mas, vamos lá comigo. Férias, final de ano, a gente consegue achar passagem barata, mas quanto mais pra perto, vai aumentando esse valor. Ah, Vanessa, então você tá falando que eu preciso comprar um ano antes, oito meses antes? Não, tá? Também não é assim. A gente tem ali, não tem regra pra isso, que fique bem claro, mas a gente tem uma média ali de valores. E também entendendo um pouco como as passagens funcionam. Então, às vezes, a gente quer ali viajar em dezembro, então, você já sabe que você vai querer viajar em dezembro, certo? Então, às vezes, até um mês antes da viagem, você consegue, pode conseguir uma passagem barata. De três, a gente fala assim, média, tá, gente? De três meses a um mês pra viagens dentro do Brasil e ali de seis a dois meses, de cinco a dois meses antes, uma viagem internacional. Claro que autoestação, às vezes, a gente precisa ali um pouquinho mais de um mês. Vai depender, como eu falo, as passagens, quanto mais vai lotando aquele voo, mais cara vai ficando a passagem. Quanto mais ele sabe que você tá querendo, esse preço também vai aumentar e eu vou falar mais sobre isso aqui. Então, só pra que fique claro que existe, sim, a possibilidade da gente comprar uma passagem aérea mais barata, mas milagre não acontece. Semanas antes é realmente muito mais difícil você conseguir essa passagem mais barata. Mas fique claro que meses, muitos meses meses antes também não vai te garantir uma passagem mais barata. Então, fica entre a média ali de cinco a um mês antes, tanto pra viagem nacional quanto internacional, já é uma boa época ali de se programar, tá bom? Passando para a estratégia dois, que é seja flexível com a data. Aí você fala assim, Vanessa, eu não tenho como ser flexível, porque eu viajo sempre na autoestação ou feriado, porque eu tenho um filho, meu trabalho. Então, a gente precisa ali dessas datas. Gente, quando eu falo flexibilidade, a gente sabe que alto e baixo tem parado, tem um valor totalmente diferente. Mas, o que poucas pessoas sabem é que flexibilidade quer dizer, às vezes, um dia, dois, três dias antes ou depois da sua viagem. Pode garantir muitos preços bons. Eu tô cansada de mostrar aqui e pros nossos próprios clientes mostrar, ó, a diferença tá isso aqui da passagem do dia três e o dia quatro você vai pagar mil reais de diferença. Isso já aconteceu muito aqui. A gente já conseguiu passagem muito mais baratas utilizando essa estratégia de pesquisar dois, três dias antes daquela viagem. Ah, Vanessa, mas o dia de ida tem que ser o dia fixo. Mas ainda volta precisa? Pode ser assim, os dois dias antes. Aí a gente vai conseguindo já baratear. Mas é importante você verificar essa diferença de valores, porque de um pra outro dia pode ter uma diferença muito grande. E às vezes, ah, não, mas eu vou trabalhar aquele dia todo, Vanessa. Mas entra naquele dia, porque às vezes a viagem pode ser à noite, né? 11 horas da noite. Então, dá tempo de você ir, mesmo trabalhando naquele dia. Então, abra um pouquinho a mente em relação à flexibilidade de dados. Vamos lá pra estratégia três. Monitorar promoções que existem aí. Existem várias promoções. Vanessa, tem um dia certo pra comprar passagem? Olha, ultimamente isso altera muito, mas ultimamente as companhias aéreas têm feito algumas promoções a partir de quinta, sexta-feira, perto do final de semana. Agora, claro, essas promoções não são pra semana seguinte ou pra duas semanas depois. Essas promoções geralmente são pra um mês, dois, três meses, né? A gente consegue isso aí. Mas no mínimo ali tem um mês de diferença da data que você tá pesquisando pra data da viagem. É... E aí é muito importante a gente verificar essas promoções. Existem sites que podem te dar essas promoções. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas é sempre bom você ficar atenta e verificar as promoções. Mas como eu sei, Vanessa, vai lá, se cadastra nos sites das companhias aéreas, né? Você faz o seu cadastro na... Quais são as companhias que fazem... fazem... Que saem lá do aeroporto da cidade onde você mora, né? Existem cidades que existem algumas companhias específicas ou outras existem muito mais companhias, como São Paulo. A gente tem uma diversidade maior de companhias aéreas. E aí você verifica e já fica de olho nessas companhias. São não só companhias brasileiras, mas companhias aí internacionais, outras companhias que eles também fazem os trâmites, principalmente se a sua viagem foi internacional. Então fica de olho também nesses sites que você pode conseguir promoções muito boas. Se cadastra que você vai receber e-mail ou às vezes você faz parte de algum grupo do WhatsApp ali. Inclusive, tá chegando a Black Friday e a gente tá lá no nosso grupo VIP no WhatsApp, um grupo que a gente montou aí pra vocês receberem os alertas das promoções nossos, dos nossos produtos serviços. Inclusive, o de passagem ou de milhas vai estar junto numa mega promoção. E também de vários hotéis. Eu tô fazendo um apanhado aí de vários hotéis no Brasil e internacionais que vão entrar em promoções. Sites de passagens, ingressos de parques. Então, vou estar tudo lá dentro daquele grupo. Então, se você quiser viajar mais barato, entra nesse grupo. Ele é gratuito. O link tá aqui embaixo, tá bom? Então, a gente já falou aí sobre promoções. Vamos lá aproveitar agora a Black Friday e vários ingressos. O Beach Park, inclusive, vai estar com uma mega promoção. Se você tá planejando aí Ceará ano que vem, aproveita, compra com a gente. Inclusive, o link tá aqui embaixo porque a gente é agradeceado o Beach Park só com a gente. Além do desconto, você vai ganhar um workshop de milhas. Um benefício a mais, tá? Link tá aqui embaixo. Passando pra estratégia 5, que é estratégia... Não, estratégia 4, que é pra gente ficar de olho nos alertas de preço. O que é ficar de olho nos alertas de preço, Vanessa? Então, gente, quando a gente vai pesquisar o valor de uma passagem, já tá ali com o mês da sua viagem, com a data, você pode criar alertas de preço. O Google Flights, o Sky Scanner, são sites que você consegue criar esses alertas. Você vai lá, você faz sua pesquisa e, como eu falei pra vocês, estratégia da flexibilidade. Você monta vários alertas, porque aquele alerta vai ser pra aquele dia específico. Se a sua viagem aumentar o valor ou abaixar o valor, você vai receber uma mensagem, você vai receber um e-mail avisando, ó, aquela mensagem... Por exemplo, o Sky Scanner já avisa no meu próprio celular. Eu já programei ele, então eu recebo uma alerta, porque os meus e-mails também são, ó, sua passagem mudou, tanto pra mais quanto pra menos. Mas, lembrando que a flexibilidade, então você cria vários, tipo, um dia antes, um dia depois, cria vários alertas de várias datas diferentes. E aí você vai ser notificado se essa passagem aumentar ou diminuir o valor. Uma boa estratégia, tá? Agora, cinco, é use sites comparadores de preço. A gente tem os sites das companhias aéreas e a gente tem os sites comparadores de preço. O que que são esses sites, Vanessa? São sites que vão te mostrar o valor da passagem pesquisando já no geral. Por exemplo, o Sky Scanner, ele pesquisa em vários sites diferentes, tanto sites de companhias aéreas, de agência, ou até eles fazem o cálculo de você indo com uma companhia e voltando com outra. Ele realmente vai pesquisar ali o mais barato. Sempre é o melhor site pra pesquisar? Não, gente. Não tem site certo pra pesquisar. Tem as estratégias que você utiliza e tem o seu tempo ali pra ficar pesquisando essas passagens. Mas, é, é, tem, ele tem esse, é, essa flexibilidade de você ver, como também outros sites que fazem essas pesquisas. O importante é que quando você for clicando, achou a passagem mais barata, qual site você utilizar. O Google Flights, o Sky Scanner, que são sites comparadores, tá? Você vai lá, é, você vai dando adiante, é, na sua compra, por mais que você não vá comprar, pra você verificar, porque ele vai te mostrar, vai ter uma página onde ele vai te mostrar, é, ó, esse preço aqui tá pela, pela agência tal. Esse preço aqui tá pela companhia tal, né? Então, você vai ver e você vai, pra não ser pega de surpresa, pegue o lugar, companhias ali que você acredita na confiança, tem confiança pra que você não vai, passe por um perrengue em relação a isso. Então, verifique isso daí. A gente sabe que tem algumas empresas que estão em recuperação judicial, então, que podem fazer aí, você, é, cair numa cilada. Então, preste atenção em relação a isso, tá bom? Quando for dando adiante, ele vai te falar da onde é, ó, é My Trip, aí é Viajanete. Então, tem alguns sites desses, tem vídeo sobre eles aqui também, que você pode pesquisar se são confiáveis ou não, tá bom? É, vamos lá pra seis, que é, limpe o cookie e a aba anônima. O que que é isso, Vanessa? Quando você vai pesquisando toda vez na internet, vai tá pesquisando um voo pra tal lugar, o que que você, você vai deixando no seu rastro, né? Você deixa o seu rastro na internet. E esse rastro pode fazer só a passagem aumentar, ou pode não ter diferença nenhuma. Mas tem alguns sites que eles, você vai deixando o cookie, né? Aquele seu rastrinho. Então, ele vai vendo ali, olha, ela tá gostando do valor dessa passagem, ela tá gostando dessa passagem, olha, ela quer muito, ela quer tanto, que mesmo se eu aumentar aquele valor, ela vai querer a passagem. Então, ó, vou aumentar o valor aqui, que ela já vai ficar desesperada, já vai comprar esse valor mais alto. Então, isso é um rastro, tô imaginando aqui os neurônios trabalhando pra que você inteira melhor sobre isso. E aí, quando você vai deixando esse rastro, isso daí pode te prejudicar. Como que te prejudica? Quando você vai pesquisando, esse valor vai sempre aumentando. Não sei se já aconteceu com vocês. Se aconteceu, escreve aqui, ó, é real mesmo. Quanto mais eu pesquisava, mais aumentava. Aí você pode utilizar a aba anônima do computador pra não deixar rastro nas suas pesquisas. E quando for comprar, você utiliza o correto lá, sem ser a aba anônima. Não que o outro não seja, mas, sem se entender. Vamos lá pra dica sete, estratégia sete, que é utilize programas de milhas e fidelidade. O que que é isso, Vanessa? As companhias aéreas, quando você viaja, você ganha uma bonificação por estar viajando naquela companhia. Você ganha pontos, você ganha milhas. E essas milhas podem ser transformadas em passagens aéreas pra você viajar da próxima vez, sem pagar pelas passagens. E cada companhia aérea, como eu faço esse programa de fidelidade? Você vai lá, você se cadastra no site de, por exemplo, a Gol, você se cadastra na Smile. A Azul, você se cadastra lá tudo azul. A Latam, você se cadastra na Latam PES. Não tem custo nenhum pra isso. E aí, você vai conseguir ter algumas bonificações por isso. Uma é viajando pela companhia, você vai ganhando ali pontos lá dentro. E outra é você ali aproveitar, comprar produtos e serviços pela internet. Você vai fazer supermercado, eu vou na drogaria, eu preciso comprar um presente, eu preciso comprar roupa. Tudo isso pode ser transformado em pontos pra você. E nem tô falando do cartão de crédito. Tem um vídeo mais detalhado sobre isso aqui, não é o foco. Mas tem muitos vídeos que você pode transformar suas compras do dia a dia, higiene pessoal, limpeza da casa. Tudo isso em milhas, pra que você viaje sem pagar pelas passagens. Isso é real. Ah, Vanessa, qual vale mais a pena? Comprar passagem aérea através, comprar com dinheiro ou com milhas aéreas? Vai depender das estratégias, vai depender do que tá valendo a pena no momento. O ideal é você entender um pouco sobre os dois. Como é que eu faço isso, Vanessa? Tem o nosso curso, a gente tem curso de milhas, a gente tem curso de passagem aérea mais barata. E nessa Black Friday, a gente vai juntar eles dois. E você vai poder adquirir os dois com um preço ali muito bom. É o único preço que a gente vai fazer. E se você quiser garantir, entra no nosso grupo, que a gente vai colocar essa oferta lá dentro, tá bom? Já passando ali pra estratégia 8. O que é a estratégia 8? Considere voos com escala. Gente, isso não é regra. Existem muitas vezes que eu vou pesquisar um voo, já aconteceu aqui, de eu pegar 2 mil de diferença de um voo entre outro, sendo que o voo mais caro, 2 mil a mais, era um voo com escala. Então, nem sempre é o mais barato, mas muitos casos podem ser. Então, verifique isso, faça as duas pesquisas, deixa a aba aberta em relação lá, porque às vezes a gente só pesquisa voo direto. Você deixa a aba aberta, pesquisando tanto direto quanto com escala. E aí, quando você for fazer o filtro, você coloca pra ordenar o valor das passagens, pra mais barata, pra mais cara. E aí, você vai vendo a diferença. Muitas vezes, como eu falei, o com escala não vai ser o mais barato. Pode ser até muito mais caro. Mas, a gente precisa ali conferir, voo com escala ou sem escala, tá bom? Outra estratégia é pesquisa aeroportos alternativos. Às vezes, por exemplo, Vanessa, eu quero ir pra gramado no final do ano. Por onde que eu vou? Porto Alegre? Talvez. Ah, Vanessa, mas eu vou alugar um carro. Não me importa de dirigir um pouco mais. Você poderia ir pra Florianópolis, você poderia ir pra um aeroporto que é um pouquinho mais distante. Mas, já que você vai alugar carro, não tem problema com isso, pode valer a pena. Quando a gente vai pros Estados Unidos. Da maioria das vezes, é muito mais barato, dependendo da cidade de onde você tá saindo, claro. É muito mais barato você ir pra Miami do que você ir pra Orlando, tá? Por quê? Porque em Orlando tem muito mais voo, ali é muito mais gente querendo ir. Então, às vezes, uma alternativa é você ir pra Fort Lauderdale ou ir pra Miami. Pode ser muito mais barato a sua passagem. Então, verifica essas possibilidades de aeroportos alternativos. Às vezes, você pega um trem, você pega ali, vai alugar um carro. Faz esse trâmite e com essa diferença de tarifária, você paga. Já aconteceu isso com a gente, tá? A gente pagou hospedagem, o dia de hospedagem, dois dias de hospedagem em Miami. A gente alugou uma diária a mais do carro com gasolina. E, mesmo assim, saiu mais barato a gente ter comprado pra Miami do que pra Orlando. Então, verifica essa possibilidade que pode diminuir bastante a tarifa da sua viagem. E vamos pro último, a última estratégia é a gente ficar de olho e aproveitar promoções relâmpago. Vanessa, como é que eu fico sabendo? Já falei pra vocês que a gente se cadastra lá nos sites pra não perder as promoções. E também existem sites específicos que mostram promoções de passagem, como passagens imperdíveis. Passagens imperdíveis, ele já te dá as datas certas da sua viagem. Você não compra pra orelha, ele vai te mandar ali pra onde ele achou aquela passagem mais barata. Ele é um pesquisador pra você. Só que ele já pesquisa até as datas que estão mais barato. Mas acaba assim. Então, você fica, segue eles nas redes sociais, não tô ganhando nada por isso. Ou então, você cadastra lá no site pra ficar recebendo os e-mails dele. Então, vale a pena não só passar as imperdíveis. Existem outros sites que também você pode estar recebendo essas promoções relâmpagos. E também criando alerta, essas outras possibilidades que a gente deu aqui. Então, esse foi o nosso vídeo. Lembrando que o nosso grupo do WhatsApp tá aqui embaixo. Entra nele pra saber todas as ofertas que a gente vai estar compartilhando. Espero que tenham gostado. Se inscreve nesse like. Escreve nesse canal. Deixa o like. E também, não deixa de enviar esse vídeo pra mamãe, pra um pai, pra um amigo, pra uma amiga que vai ajudar ele a ajudar a viajar mais, pagando menos, tendo orientações e estratégias que realmente funcionam. Não só pra gente, quanto pra todos os nossos clientes, pros nossos alunos. Então, espero que realmente vá fazer uma diferença e você consiga viajar mais no ano de 2025. Deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando, o link tá aqui embaixo do grupo e o nosso curso de milhas e de passagens aéreas também tá aqui embaixo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima e tchau!